Saudade Torrente de paixão Emoção diferente Que aniquila a vida da gente Uma dor que não sei de onde vem Deixaste meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar de meu bem Nas cinzas do meu sonho Um hino então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Saudade Que me invade Que me invade Nas cinzas do meu sonho Um hino então compõe o Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Saudade 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 Obrigado.